Nós estamos na Ótica Star Visão, na Vila Sônia, em frente ao terminal, olha a Vila Sônia ali ó Ó, ó, Ótica Star, você manda por WhatsApp a sua receita, ela vai te dar preço, qualidade Tá vendo essa moça bonita aqui do panfleto? Nós vamos falar com ela Aqui tem tudo pra criança, ó lá Aqui tem lente de contato, ó Estamos entrando Quer consultar? 3377-2581 WhatsApp 974060230 Vamos falar com a mulher mais bonita da Vila Sônia, casada Isso aí, muito bem casada, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Vende óculos pras crianças Vendemos óculos infantis, lente de contato, óculos de só... A criança pode, olha, lente? Não Lente de contato é só a parte de contato Mães que estão ouvindo o vídeo, não escolham óculos pelos seus filhos, deixem que eles escolham porque... Ó, o cartaz falando ao vivo É isso aí O cartaz falando ao vivo Convido, ó, todo mundo pra vir conhecer a Ótica e Servizão Vou até o show do bom vídeo número 465 aqui no Vila Sônia Vem tomar uma aguinha de lá Você vai ter crediário próprio com ela A família dela vai financiar o teu óculos Viu, tem uma novidade também Nós somos a única Ótica que parcela o seu óculos na conta da CPFL Você pode estar com o nome negativado Mesmo assim nós vamos vender o óculos pra você Ela vai pagar a conta de luz e já vai estar o óculos dela lá Vai pagar o óculos junto, exatamente Então a gente não precisa consultar nome, só traz a pontinha da CPFL A gente faz a venda, assina o cartazinho Olha o cartazinho falando com você Dois minutos e meio de coisa boa Reginaldo Romanini, TV de Piracicaba, divulgando O maior encontro de carro nacional antigo 7 de setembro em Águas de São Pedro, nome? Diana Ótica e Servizão Diana, obrigado Ah, um minutinho só Fala da lente de contato Lente de contato é muito importante Principalmente pros jovens aí Que gostam muito de estética Não querem usar óculos Porém tem que ter muito cuidado na questão de contaminação Então quando o cliente vem aqui A gente dá todo Faz um cursinho Exatamente Ensina a pôr, ensina a limpar Sem pressa Não é só pegar o dinheiro De comprar a lente Tem que dar um bom vendedor Dar atenção pro cliente Porque nós vendemos saúde Nós não vendemos... Também podemos fazer consultas, né? A pessoa pode ligar pra 974060230 E conversar com você Exatamente Tô com dúvida Diana, quero comprar o lente de contato Como funciona? A gente explica tudo direitinho O nosso maior prazer é atender você cliente TV de Piracicaba, obrigado Acabou o tempo